Boa noite minha gente, vamos fazer mais uma live, esperar o pessoal entrar aí Hoje mudei os planos, era pra ser lá no Extra, mas como eu tenho um atendimento bem importante Com ataques espirituais, às dez e meia, então troquei o dia pra fazer a live no Extra, normal amanhã E hoje em seguida no meu canal do Youtube, que vocês podem participar também, viu minha gente, daqui a pouco Vou esperar o pessoal entrar, Ricardo, boa noite, Valdirene querida sempre, né Cartão VIP pra ti, já master né Val, já master pra ti sempre com a gente, coisa boa querida, muito obrigada O pessoal tá entrando, Marlúcia, obrigada Maria aqui aparecida, muito obrigada viu gente, pela audiência aí Deixa o pessoal entrar em muitos assuntos que levam a espiritualidade, a maior né, a espiritualidade do bem A grande fraternidade branca, que o pessoal sempre me pergunta, como atingir os anjos, os amigos espirituais Pra que tudo dê certo na nossa vida, que a gente tenha sucesso, seja próspero, seja um vencedor na vida Vou explicar pra vocês rapidamente, porque live é loucura Rapidamente, com mais calma lá no meu canal do Youtube, daqui a pouco às 20 horas, no Youtube Marília Busato Vão lá, inscrevam-se também pra acompanhar as lives E também amanhã, gente, às 20 horas amanhã aqui com vocês, no extra, aliás, no TikTok E 21 horas no extra anormal, tá bom queridos? É isso aí, querida médium, amada, boa noite Deus nos abençoe, Rio Grande do Sul, sou sensitiva, médium e espiritual Meu trabalho, psicografa querida, nossa, é um dom que tu tem né Parabéns, amada, não são todos os espíritos de luz que fazem isso não, viu Quer dizer, tem que ser um espírito muito iluminado como tu, pra psicografar Senão não é assim, pro espírito de luz encostar, a pessoa tem que ser um alto nível de espiritualidade Parabéns, viu querida, que linda, adorei Gente, assim, ó, quem quiser perguntar, eu sou numeróloga Tenho meu programa na televisão há 22 anos Dessas mídias digitais aí, TikTok, eu sou nova por aqui, gente Youtube tem meu canal há muitos anos, só que lives de espiritualidade Eu faço pouco tempo em mídias digitais Agora eu tenho meu programa na televisão há 22 anos Pra quem não me conhece, né Já fui presidente de televisão e tudo mais E mídias digitais eu tô assim, ó, tateando ainda, até pra fuçar, pra ver, pra parar Não sei ainda mexer nesse negócio moderno aí, porque eu sou de televisão, né Então meu negócio ainda é TV Então vamos lá, gente Obrigada, viu querida, obrigada pelos elogios aí, muito obrigada Vou pensando no que vocês quiserem saber, porque eu faço em números Eu faço as vidências em números De 1 a 22 E também uma cor muito importante Sabe, você sabe que cada pessoa tem uma cor? Pois é, as cores que não funcionam, gente Tem pessoas que tem cores que não funcionam A gente olha uma foto e já sabe, né Quem não funciona com a cor vermelha A cor cinza chumba, aquela cor de tempestade O roxo defunto, não é o lilás, a cor da espiritualidade Aquele roxo mais pro preto, sabe aquele roxo assim de defunto mesmo O marrom péssimo, gente Marrom quem tem A alma, marrom, tô falando, não é aura É alma, alma E não é nem espírito, porque alma e espírito são situações bem diferentes aí, né A alma e cada pessoa tem uma cor E as pessoas, infelizmente, tem muitas vibrando muito baixo Energia negativa, negativa, negativa Isso é muito triste até, né Bom, gente, então é isso aí Vamos pensando nas perguntas Mas antes eu vou falar o que leva a mais alta espiritualidade Como fazer pra se dar bem na vida, né Como fazer pra conseguir dinheiro Pra ficar próspero, feliz Muitas pessoas vão se assustar Ah, Marília, que horror Não, não, isso aí eu não faço Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz Tudo bem É um direito que te assiste Faça, continua fazendo Isso que eu tô falando pra vocês Que eu vou falar, informar São informações espirituais, gente De quem já passou muito por isso Há 25 anos atrás Eu abria portais E fui atacada espiritualmente Quase morri Morte, morte física mesmo, né Ia pra onde? Pro umbral Porque eu abria portais Eu mexia com selos mágicos Mas pro bem Só que quando eu fazia pro bem Eu ia pro mal Vocês entenderam? Eu trabalhava muito com velas Velas, círculo mágico Selos mágicos Enfim, invocava Fazia invocações Me achava, né Me achava o máximo A bruxa, a médium A poderosa, a feiticeira Era tudo isso E isso me ferrei Quando eu comecei a entrar nesse caminho aí De achar que eu podia mexer com a espiritualidade Fazia muito trabalho Inclusive muitas simpatias Por isso que hoje eu falo na espiritualidade Quando eu comecei Quando eu comecei a ser atacada espiritualmente Que eu me liguei E comecei a estudar espiritualidade Só pra vocês entenderem mais ou menos É rápido o que eu vou falar Comecei a estudar A entrar a fundo Na espiritualidade E vi quantas coisas erradas Eu estava fazendo Hoje eu venho passar Essas informações Fica a dica Essas são dicas Pega Pega quem quer Ah Marília Mas eu não acredito Nada disso Não quer Continua fazendo Agora O que leva A abrir portais Ao que leva A umbral Ao mundo negativo Vela dentro de casa Acender vela Seja dentro de casa Seja em qualquer lugar Porque a vela Ela não vai chamar Gente Isso aí É cultural A vela É tradição Há milênios A avó A bis A tatária Já acendiam velas E nos ensinaram A acender vela Ela não é Pro santinho Pro anjinho Pra não sei o que Né Parou Deu Então isso é muito normal Só que em vez De fazer invocação Pro bem Tu chama quem O que precisa O lá de baixo O morto O defunto O vampiro O obsessor Aí tu não vai chamar A espiritualidade boa Então acender vela Gente É ignorância É pura Ignorância Tudo bem Continua acendendo Eu só tô passando Pra vocês Como eu cheguei Na alta espiritualidade Na comunicação Com meu anjo de guarda Com os meus amigos espirituais Com Jesus Cristo Pra que a minha vida Trancou aqui Pra que a minha vida Desse certo Simples assim Agora quem quiser Quem quiser fazer Essa função toda Faça Faça Meu Deus Tá parando hoje Né Aqui a internet Tá devagar Quase parando Bom Vamos ver aqui Querida Não pode acender Enfeite pode Ó Amada Ótima pergunta Da amada aí Ó Perfeito Claro Porque tem outra proposta Por exemplo Vela de aniversário A proposta é outra Parabéns Obrigada amada Vocês podem perguntar Adorei tua pergunta Maravilha Sim Natal Aniversário Ó Claro É isso Ó perfeito Senão já ia esquecer Esse detalhe Pode Pode Comemoração Jantar romântico Porque aí tu não tá invocando Tu tá homenageando Cantando Não tá fazendo invocação Agora quando a gente pega a vela E assim Tipo Nós somos iguais Nós somos iguais Primeiro lugar Não precisa de vela Precisa Jesus Cristo Precisa de vela Vamos no óbvio Né Nossos amigos espirituais Não precisam de vela Quem precisa de vela É o espírito Sofredor É o espírito Da treva Gente do céu Eu fazia isso direto Só que eu pensava Que eu criar Que a gente cria A gente pensa Que cria um link Para a espiritualidade Acendendo velhinha ali Agora quando tu estuda Meu Deus do céu E tu cai na Tu entende Que tu cai na treva Por isso que não tá certo Nada funciona Nada acontece Se a gente insiste Vai Vai E a vida não anda Anda ou não anda Não, não anda Não vai acontecer nada Vai mudar tua vida Não, não vai Não vai mudar tua vida Pelo contrário A gente se ferra Se ferra Se ferra Se ferra O tempo inteirinho E aquilo patina Na vida E bate e volta E bate e volta É a própria treva Mexeu com vela É a própria treva Agora é claro Que a pergunta Da nossa amiga aqui Perfeito É aniversário Claro a proposta É outra É um outro segmento Velas Velas pra um jantar romântico Velas pro Natal Enfim gente Isso é uma outra proposta A gente não tá invocando No momento que a gente invoca A gente tá invocando algo Algo Não é O nosso mundo Não é a grande fraternidade branca não O que eu venho falar pra vocês É como O pessoal sempre me pergunta Marília é tão difícil Porque eu rezo Rezo Quando eu mais rezo Mais assombração aparece Com certeza Aparece porque Muitas pessoas não sabem pedir Então a primeira dica É essa Cortem a vela Só pra aniversário Essas coisas assim Que não invoquem Não invoquem Nada espiritualmente Que aí tá na treva E nada vai acontecer Né gente Pelo amor de Deus Outra coisa aqui ó Anotei até pra não esquecer Porque é muito importante Vocês saberem disso aqui Briga dentro de casa Ah é a própria treva Porque a briga É um pulo Pros amigos espirituais chegarem Porque eles chegam Por ali Amigos espirituais Amigos espirituais que não chegam né Os da treva mesmo Porque eles vêm com energia São ondas eletromagnéticas Que vêm do teu encontro São as afinidades Não são os opostos Os opostos não se atraem Essa frase é mais idiota Do que sei lá o que Não são os opostos São os afins Que se atraem Então ele vem justamente Com a tua energia Trevosa Que é Aquela pessoa que briga Que faz escândalo Dentro de casa Que levanta rança Sabe aquela pessoa rança Que levanta Já azeda Já começa a reclamar de tudo Ai aquilo não presta Aquilo não vai Aquilo não sei Não sei Não sei se vou Não sei se fico Não sei se é o caso Se é um guarda-chuva E assim Vai 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 Pá 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 Sempre na mesma tecla Palavras negativas Da mesma forma Porque tu já tá puxando A pessoa rança Palavras negativas Né gente Pelo amor de Deus Isso não dá certo Isso não vou conseguir Porque acabou Tu já decretou Porque a palavra negativa Não é física quântica Não é só positivo Tem um negócio tão idiota Que a gente ouve Vamos pensar positivo Eu posso Eu posso Eu vamos nessa vibração Eu posso Gente não pode nada Não é assim que funciona A física quântica A física quântica Nada mais é Do que o teu pensamento positivo Pra te levar A espiritualidade Ai tu tem O mundo espiritual Da grande fraternidade branca Agora se tu pensa negativo Pensa negativo Nada vai acontecer E tu não vai chegar Onde tu quer Tu não vai chegar No mundo do angelical Tu não vai chegar Com Jesus Cristo Uma coisa que me apavora Aqui no TikTok Como eu sou nova Como eu falei pra vocês Não entendo nada Nessas mídias ainda Estou ainda Tateando né gente Eu sou de televisão Tenho meu programa Há 22 anos aí Quem está entrando Quem não me conhece Em rede nacional Bom É Eu até já me perdi Nem sei mais o que eu ia falar Mas enfim Estou falando aqui Depois eu volto no assunto Que agora eu já ia falar Em outra coisa Enfim né De brigas De palavras negativas Outra coisa Músicas também Tem determinado Determinadas músicas Aqui que existem códigos Vocês sabiam Códigos trevosos Da treva Aquela batida Pá 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 Cuidem com as batidas Aquela mesmo Aquela do inferninho Pois é Aquela música Não adianta a pessoa rezar E ouvir uma música Da treva dessa aí Que não chama A espiritualidade De jeito nenhum De jeito nenhum Então é complicado gente E é simples Ao mesmo tempo Porque se a pessoa Não fizer isso aqui Não vai chegar Não vai chegar Ao mundo espiritual Do bem Vai chegar justamente A treva Aos obsessores Aos obsessores Outra coisa A fofoca Muita gente Querendo saber Da vida do outro Isso também É a própria treva Não vai saber Não vai chegar Ao mundo espiritual Do bem Se tu gosta De uma fofoca Quer saber A vida da prima Se a prima Engravida Se a amiga Vai viajar Se casou Como é que está o casamento Se não sei o que Fofoca de artista Fofoca disso Se vai morrer Se vai casar Gente urubu de plantão Como os empresários Ganham dinheiro Vendo fofoca Não Como os artistas Ganham dinheiro Eles não tem tempo Pra nada gente A vida deles é corrida Por isso que eles têm sucesso Eles não ficam Na mesma energia Na mesma vibração Energia Vibração Do fofoqueiro Quem ganha dinheiro É o próprio fofoqueiro Agora se tu for um urubu De plantão Querendo saber A vida do outro Pensa como está tu Uma porcaria Uma porcaria Como a pessoa está tão infeliz Mas tão triste Mas sabe aquela pessoa infeliz Quer saber se a outra Vai estar também Se o artista vai morrer Se o artista vai se dar mal Se o artista vai se separar Fica urubuzando a vida do outro Justamente Porque a sua está uma porcaria Então o que faz? Te afunda junto Os empresários Os grandes Nomes aí Que ganham fortunas Eles estão concentrados No seu trabalho Mídias digitais Eles têm Porque eles têm Uma produção aí Que cuidam Eles não têm tempo Para ficar em tiktok Para ficar em determinados Em determinados grupos Eles não têm tempo Aí sim Eles trabalham Ganham dinheiro Tendo muita gente Muitos artistas Porque Mesmo porque A minha televisão É com o Brasil São várias pessoas ali Inclusive Meu amigo Marcelo Que é filho Da nossa querida Hebe Gente Eles não gostam De fofoca Eles não gostam De ver o nome deles Envolvidos em fofoca E essa energia é péssima Muitos já me pediram Marília Fala pro pessoal Parar de fofoca Mas como é que eu vou falar Gente Pelo amor de Deus Isso aí vem de televisão Sufoqueiro Tem programa de fofoca Tarde aí Não tem como falar Bater ali na televisão Vamos parar de fofoca Não tem Eu falo na espiritualidade Então que cada um Cuide sua vida Quer ser fofoqueiro Que fique Que fique nessa mesma vibração Simples assim A gente não tem como mudar Agora Os meus amigos Artistas mesmo gostam A gente não faz o que Tem gente fofoqueira Deixa fofocar Outra coisa aqui São os vampiros de plantão São os próprios Casa suja Ai meu Deus Também é da treva Casa suja Tem gente que deixa o lixo Isso é sério Pra chamar espiritualidade Tem gente que deixa o lixo A semana inteira Quando tá bem fedido Vai levar o lixo Vai chamar a espiritualidade No lixo Amigos espirituais Não entram em casa com lixo Não entram Não entram As pessoas Não entram em casa Com quem não toma banho Ai o banho Marinho tem que tomar banho Claro que tem que tomar banho No mínimo Dois horas no dia Tem pessoas Isso é muito sério O pessoal dá risada Quando eu falo na televisão Isso também Marinho tem que tomar banho É muito sério Qual é o amigo espiritual Onde guarda Jesus Cristo Vai entrar na tua casa Né Tô fedendo Tô um lixo de pessoa Aí a tua vida também tá fedida É ou não é Ah tomei banho de manhã Insisto direto Não Tomei banho de manhã Acho que não perdeu a validade Tá com os furos bem cheirosos Aí chega de noite Não Tomei banho de manhã Não precisa Vai se socar no meio das cobertas Depois que chegou o trabalho Treva Aí depois quer rezar Sim Quer rezar Quer pedir pra espiritualidade Achando que vem gente Que vem os amigos Não vem Então são situações Que parecem palhaçadas São muito sérias Gente Outra coisa Quem se droga Né Quem se droga Ah me droga Uma droguinha Uma maconhinha Ah maconhinha Não é droga É medicina Medicinal Gente É droga Maconha Tu vai chamar Os obsessores É a mesma energia que vem Vem o drogado O que morreu drogado Ou espíritos das trevas Ou inconstante Quando é que a vida Da fulaninha lá Do fulano vai funcionar Quem usa droga Não tem anjo de guarda Por perto É muito sério Quem fuma muito Quem bebe Tem várias pessoas Que fumam infelizmente Agora é complicado Então são etapas Assim Quem colocou O maldito cigarro No mundo E a bebida O homem maldito Aquele que quer Justamente Te rala Quero te viciar Quero que tua saúde Se dane Se dane Eu quero mais É vender Não tá preocupado Com o comércio Com a tua saúde Quer dizer Tá preocupado Só com o comércio dele Com a tua saúde Que se dane Aí fica todo mundo fedendo Todo mundo Com a casca podre Mesmo os pulmões A saúde Então gente Quem puder parar Que pai Eu sei que é muito difícil Que eu tenho tias queridas Amadas Que fumam Infelizmente E estão cheios E estão cheios De problemas De saúde Querem chamar Depois Querem rezar Não tem como Anjo guarda Não vem Com gente fedida Com gente fumando Vem aquele cheiro Pavoroso O umbral Os espíritos obsessores Então é sério Não tô brincando Que eu tô falando isso Então querem chegar Marília Como é que eu chego Ao mundo espiritual Já falei pra vocês Olha aqui De novo vou repetir Vela Nem pensar Dentro de casa São hábitos Que a gente cria Nem pensar Fofoca Briga Pronto Tá fora Da espiritualidade Maior Também Músicas Depende da música Daquela batida Pronto Chamou Chamou o diabo Pra dentro de casa Chamou o diabo Então não adianta A pessoa rezar 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 É a mesma coisa Tá cheio de gente Com a bíblia Debaixo do braço Fazendo maldade Sendo fofoqueira Falando do vizinho Né E a gente ouve Tanta besteira Também no tiktok Gente do céu Só focam em Coisas negativas Só em previsões negativas O Marco É meu assistente Passou um menino Menino né O moço Rapaz aí Deve ter o que Uns seus trinta e poucos anos Só fala porcaria Só vai Em notícias ruins Então vamos supor assim Ó gente Já que tem tanta notícia ruim Rolando aí De médios Né Meu de unidade Tô vendo isso Tô vendo aquilo Aí vão vinte mil Situações negativas Aí que enchente Que sempre aconteceu Né Então quer dizer Falam vinte mil porcaria Aí uma acontece Ó fulaninho Fulaninho Não sei quem acertou Óbvio que acerta Porque só desgraça Só uma desgracinha Claro que acontece Né Óbvio que sim Então enchentes Inundações É que tudo hoje É tudo muito intenso É tudo muito apocalíptico Vai ao apocalipse Ah pronto Se fez um dia Se fez um dia mais quente Pronto Ó Chegando no final do mundo Se fez um dia mais frio Se choveu com intensidade Em tal lugar Pronto É o final do mundo Né Tsunami que vem vindo É só desgraça E tem pessoas Que focam nisso E não vivem mais Quer dizer Gente Vamos parar De ouvir notícias Vamos supor Que vamos tirar Aqui essas mídias Aí que todo Que entra Boa Entra boiada Que tem um canal Aí Qualquer um Entra sem espiritualidade Achando que tem Uma espiritualidade Não tem Então qualquer um Hoje abre um tiktok Um youtube Etc e tal Falando um monte De bobagem Dando um monte De previsão Louca aí Vamos supor Que não tirar Essas mídias Vamos ver O que está acontecendo Na televisão Eu sou de televisão É 22 anos Que eu já falei Para vocês Vamos ver Os jornais Os telejornais Que estão noticiando Estão noticiando Alguma coisa Alguma catástrofe Ah não Isso é terceira guerra Mas isso eu já tinha Falado para vocês Desuno Retrasado Terceira guerra Ah não Quer dizer para vocês Não Porque eu sou nova Aqui Agora na televisão Isso é uma preocupação mundial mesmo Vai fazer o que? Ah então vai parar Tudo não vai mais trabalhar No dia seguinte Não gente Foquem na vida de vocês No positivo Esqueçam tudo Que é negativo Porque a gente Se for focar Só no negativo Meu Deus E segundo a espiritualidade Também Já vou responder vocês Eu gente Boa noite queridos Segundo a espiritualidade O que os espíritos Estão falando Olha só Os espíritos Estão falando Eu tenho contato Em todos Quase todos Os centros espíritas Do mundo Não é nem do Brasil Do mundo O que eles estão falando Cuidar O que os especialistas Estão dizendo O que os cientistas Estão dizendo Para ter um tsunami Para não estar apavorado Com esse tal tsunami No Brasil Gente Tem que ter Erupção vulcânica Aí Tem que ter Tem que ter Um movimento Muito Como é que a gente diz lá Do muito O movimento Muito intenso Nas profundezas Do oceano Sísmico Um choque Sísmico Muito intenso Para vir uma onda Então Para ter Um tsunami No Brasil É uma possibilidade Remota Agora pode Pode Gente Pode Então vamos cuidar As notícias O que os cientistas Estão falando Não qualquer bobagem Porque teve um tsunami Já em 1700 Sei lá quando Enfim Um abalo sísmico Tem que ter Obrigada Marcos Um abalo sísmico Nas profundezas Para ter Para levantar Uma onda Mas essa onda Que todo mundo está vendo Meu Deus Vai ter 100 metros De altura Vai destruir o Brasil Então gente Vamos parar De focar No que é negativo Tem pastoras Eu me admiro Falando besteira Que Jesus volta Que Jesus Coitado de Jesus Meu Deus do céu Não vou falar O meu assistente Querendo dar nome aqui Não Quer dizer É muita loucura Né gente Falando Jesus Jesus não volta Jesus não volta Então são loucuras Aí Que são informações Que a gente tem que ter E são notícias Também Outra coisa Apavorando o pessoal Essa tal de zumbi Para lá Zumbi para cá Isso aí mais velho Que minha avó Como diria Né Isso aí tem Uma doença Que Isso são 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 Puxa vida Hoje está me fugindo Das palavras aqui É Armas biológicas Armas biológicas Que o pessoal Faz em laboratório Realmente Né Então isso são Notícias Mais velho Que minha avó Então quer dizer Notícia é notícia Evidência É outra coisa Então o pessoal Fica focando Só em loucura Em vez de viver A sua vida Né E deixa o outro Falar o que quiser Não foquem Porque o que eu atendo Gente depressiva Gente Hoje mesmo Ia fazer uma live No extra normal 21 horas 20 horas com vocês Tive que mudar Tive que mudar Todos meus horários Porque tem pessoas Que vão se matar Tem que atender Uma mãe hoje Marília pelo amor de Deus Eu tenho que falar contigo Hoje o atendimento Eu não aguento Mas meu filho Vai se matar Eu não tenho tempo Que ter um horário Contigo hoje Então quer dizer Eu mudei toda Minha agenda Para atender Essa pessoa Porque o filho Dela Fica só Achando que o mundo Vai acabar Não vai acabar Gente Não vai acabar A gente tem que se preocupar Com a terceira guerra Agora todo mundo Vai passar O planeta vai sofrer Então agora Vamos nos preocupar Hoje Não sabe se está vivo Amanhã Não sabe se está vivo Amanhã Então parar de loucura De focar em coisas negativas Porque entra boa Entra boiada Nessas mídias digitais Mesmo E o pessoal Parece que está mais Para lá do que o de Bagdá Isso também A doutora Ana Beatriz Que é uma psicóloga Famosíssima Grande profissional Psiquiatra Psiquiatra Ela mesmo disse Vários livros editados Vários livros Maravilhosos Inclusive Os Doentias de Psicopatas Que eu vou trazer Para vocês também Quem quiser Quem gostar de ler Ela mesmo diz O pessoal está ficando Psicótico Que psicótico Psicótico Que pensa que é a realidade Mas não Pensa que está vendo Está ouvindo E não está Então está passando Informações aí A Adoidado A moda louco E pegando Mentes fracas Mentes doentias Mentes que só ficam Nesse negócio TikTok Em mídias digitais O tempo todo O tempo todo Só focando No negativo No desastre Então se for isso Amanhã O que a gente vai fazer Não precisa nem acordar Porque o mundo vai acabar mesmo Então gente Vamos parar Isso também Não deixa a espiritualidade chegar É uma das questões Vamos parar De focar no negativo Porque essa pessoa reza 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 E não sabe porque A vida não dá certo Por quê? Porque só foca no negativo É a própria trevinha mesmo Então vamos parar De focar No negativo Vamos viver a nossa vida Com positividade Gente A física quântica Eu vou conseguir Eu posso Eu quero Eu consigo Aí nessa Nessa Sequência aí Nesse movimento A gente chama A espiritualidade A gente consegue Atrair o mundo espiritual No pensamento positivo Mas não é também Só o pensamento positivo Ai agora eu vou Vamos o mantra aí Agora vai dar certo Vai dar certo A minha vida vai dar certo Vai dar certo Vamos isso Não vai dar Quantas pessoas Já falam tanta coisa positiva Vamos fazer o mantra E não funcionam Por quê? Porque não dão movimento Não vão atrás daquilo que querem Então a vida gente É através do movimento O pensamento positivo Nada mais é do que O teu movimento Eu vou fazer E vai a luta Criatura Vá a luta Não fica reclamando Faça alguma coisa O teu pensamento positivo Serve pra isso Pra te impulsionar O que tu quer fazer E pra chamar A espiritualidade do bem Jesus Cristo Teu anjo guarda Não interessa a religião Pessoal me perguntam Mas que religião eu sigo Eu sou um bando Eu sou da igreja Eu sou espírito Eu sou um raio que o parto Interessa Interessa gente Interessa que vai a Deus Que vai Jesus Cristo Deus no comando O resto é o resto No resto é o resto E tem que saber pedir Agora se tiver todas Essas funções aí Não chega a espiritualidade A vida não funciona Por isso que eu falo pra vocês É muito sério Eu já passei Por barbaridades Né gente Então Fiquem Nesta Quem quiser Ah Marília Não acredito Nada que tu tá falando Problema Fazer teu Não é meu Eu só tô aqui gente Pra dar dica De quem estuda Porque eu entro Hoje eu sou espírita Aliás Sempre fui Desde os 13 anos de idade Só que eu fui Pra um caminho Muito triste De vela De portais De invocações Invocações erradas De vários Eu pensei que tivesse Ah A espiritualidade Não tinha porcaria nenhuma Então quando eu fui Atacada espiritualmente Que aí eu me liguei Assim Para com isto E vai estudar A criatura divina Foi o que eu fiz Estudei Tudo é estudo Gente São informações Informações espíritas Né Então não interessa Tem a Tem Não sei se foi Chico Xavier Que falou Foi Agora é um espírito aí Aparece que foi Chico Xavier Que disse assim Que a pessoa seja ateu E faça o bem E não seja um religioso Falso Que só fale porcaria E assuste o pessoal Só passa Só passa informações Podres Quer dizer Uma religiosidade Falsa aí Só loucura 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 Fazendo mal Fazendo mal E não adianta Não adianta Então é isso aí Né Alguns comentários Foram filtrados Que bom Que bom Obrigada Como faço Para me espiritualizar De Jesus no comando Querida Júlia Isto aí É Jesus no comando Teu anjo guarda O resto É o resto Anjo guarda Jesus O que eu vejo Nessa live O Marcos me passa O Marcos é que marca As consultas Para fazer a minha agenda O que eu vejo De seitas De rituais Que levam lá Para a treva Meu Deus do céu Meu Deus do céu E ainda Deus vai voltar Na terra Não vai Para ser crucificado De novo E gente dizendo Palhaçada Coitado de Jesus Cristo Jesus Cristo deve ficar Com os cabelinhos De tudo em pé De tanta bobagem Que escutam Que ele escuta Nisso aí Agora é claro Que a gente está vivendo Uma transição planetária O que vai espiritualidade Diz Mortes em massa Vão acontecer Ai meu Deus Não vou mais dormir Cuida da tua vida E faça O que tiver que fazer Tenha fé A nossa amiga Perguntou O que faz O que faz Para levar A espiritualidade Bem rápido Vela Nem pensar Dentro de casa Em lugar nenhum Na igreja Na igreja Acender vela Tem invocação Dos mortos Tem missa De sétimo dia Cuidado com a vela Se a pessoa Não for bem protegida Sai com encosto Antes que eu esqueça Gente aqui Exorcismo De Santo Antônio Esse exorcismo Me acompanha Desde quando eu entrei Na treva Mesmo Há 25 anos atrás Antes de ter meu programa Na televisão Quando eu comecei A rezar O exorcismo De Santo Antônio Que são duas linhas Nada mais aconteceu Minha vida começou 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 Foi 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 Tanto é Que eu tenho Meu programa Na televisão Há 22 anos Fui presidente De emissora De televisão E até então Minha vida Quando eu entrei Na espiritualidade certa Então essa oração Vocês pegam Lá no meu canal Marília Buzac Do Youtube E colocam assim Exorcismo De Santo Antônio Eis aqui a cruz do Senhor Fugir potências inimigas O leão da tribo de dar Raiz da vivenceu Aleluia 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 Simples Gurias No sutiã Não saiam Com essa oração Aqui ó Sem colocar No sutiã Muito importante No carro Na O carro não Vocês não vão ter Um arranhão Com essa oração Um arranhão Mas rezem também Quando acordar E ao adormecer Eis aqui a cruz do Senhor A hora Quando a gente faz O sinal da cruz É o sinal mais importante Do universo Gente O sinal da cruz Então E essa oração É um exorcismo Façam Peguem lá no meu canal Nada acontece Pra vocês Roubo Nada Vão se livrando Dos obsessores Da vida que não funciona É uma oração maravilhosa Tanto é que foi conhecida Pelo Vaticano É um exorcismo É um exorcismo Já defunto mesmo Morto Que tá te incomodando Que não deixa tua vida fluir Mas a minha amiga aqui Querida ó Quer ver Rapidinho aqui O que leva O que leva A não encontrar A espiritualidade Vela dentro de casa Nem pensar Briga dentro de casa Aquele rança Aquela pessoa negativa Que levanta brigando 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 Isso aí É incenso também Esqueci de falar Botou vela Incenso Acabou Incenso Ó mais um incenso Quem vem com incenso Gente É obsessor Eu usava direto incenso O cheirinho tão bom O cheirinho é bom mesmo Só que quem usa incenso Quem é o maconheiro É O maconheiro Ama um incenso Pensa na maconha É um incenso Então Justamente o drogado Incenso E os obsessores Eles vêm Muita gente não tá gostando Do que eu tô falando Eu sei Eu sei Mas enfim É isso aí Eu tô explicando Como chegar A grande fraternidade branca Como a vida de vocês Dá Pra dar certo Pra dar certo Quem não quiser seguir Não siga Fica a dica Gente Fica a dica Incenso e vela Nem pensar Nem pensar Que a gente chama Uma treva mesmo Justamente o drogado O espírito obsessor Que ama uma droga Vai vir com o teu incencinho Aí Já acendi vários Tô falando isso Por experiência Não tô falando Do blá 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 Imbecilidade Aqui pra vocês Acendo o incenso Se vocês quiserem Chamar o obsessor E a vida não funciona Parou tudo Outra coisa Que eu não falei É simpatia Façam simpatia Rituais Mas também vai para a vida Não vi nada desse nível aí Funcionando Até agora com ninguém Nem quando eu fazia Viu gente Nem quando eu fazia Então vela Incenso Nem pensar Vem a maconha Vem o drogado O espírito obsessor Briga Já falei pra vocês Ouve músicas ruins Aquelas batidas infernais Aquelas batidas aí Cuidado Que tem um código Dentro dessas batidas aí Palavras negativas Porque palavras negativas Atrai também o chororô Justamente a trevinha lá Fofoca Quer saber da prima Do artista Não sei o que Péssimo É o próprio urubu de plantão Pensem na vida Dos empresários ricos Vidas que dão certo Os que não tem tempo De fofocar Casa suja Cheia de lixo Nem pensar Banheiro Sabe aquelas pias Que ficam com a pia Barrotada de louça Pra lavar na semana seguinte Pois é Lixo no banheiro Transborda Só pensa em levar o lixo Quando tá transbordando Cuidado Banho Principalmente o banho Vai tomar banho Tem que tomar banho E banho no seu animalzinho também Se não Não adianta Droga Quem fuma Quem bebe É complicado Chamar a espiritualidade Ai Marília Mas bebida Durante Final de semana Um vinho com peixe Não gente Calma Não é oito Não são oitenta Não é oito Nem oitenta Calma Não é isso De vez em quando Um vinho Não Não é isso Tô falando bêbado Sabe aquele bêbado Todo dia Todo final de semana Bebe Bebe Oração E nem ficar pipocando Também Em várias religiões Hoje é uma coisa Amanhã é outra Ou vai na igreja Depois vai falando mal dos outros Que conheço várias pessoas Com a bíblia debaixo do braço Que não prestam Então quer dizer Ficam falando um monte de bobagem Por aí E não leva a Deus E não leva a onde guarda E não tem essa evolução espiritual É complicado? Claro que é Não é fácil não Por isso que pouquíssimas pessoas Chegam a evolução espiritual E chegam a uma vida plena e feliz Ah não Mas isso não existe Ah existe gente Existe sim Tu chegar um momento da tua vida Que nada mais te abala Nada mais te preocupa Nada mais te incomoda E tu começa a fluir a tua vida O fluxo Tu segue só o fluxo E vai, vai, vai E tudo dá certo Existe sim Quando a gente chega Consegue essa comunicação Essa conexão com o nosso anjo guarda Que é a comunicação direta Com Jesus Cristo E nossos amigos espirituais Com certeza Acabou Tudo de ruim Na nossa vida Isso eu dou certeza Pra vocês Mas até chegar lá É uma caminhada É uma caminhada Tudo isso que eu falei pra vocês Tem que eliminar Ah mas não consigo Pois é Aí vai continuar na mesma Aí vai continuar na mesma Eu estou bem perto disso Valdete Que bom querida Que bom saber Ótimo Não é fácil viu Val Não é fácil Pensa que é fácil Que nem a Val Que nem muitas amigas aí Não é fácil né Val É difícil Só que é o único Jeito gente É o único jeito Não tem jeito né Fátima isso é verdade É o volume do mundo espiritual Temos que ter guardião Ou ser superior Com certeza querida Com certeza querida A Fátima aqui ó Falou tudo Agora eu vou ler Vou dar atenção pra vocês Viu É Mas pra Exu Se acende vela Claro pra Exu 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 Gente aqui Pra quem for da religião Vamos botar um parênteses Bem grande Pra não Pra interpretarem Que a interpretação Tá complicada hoje em dia Mas pra vocês saberem Interpretar certinho Que eu vou falar pra vocês Muitos Exus Gente Pombagira Muitas Muitas entidades Estão evoluindo Nesse nível Estão em evolução Tem Exus aí Maravilhosos Guardiões De terreiros São verdadeiros Guardiões Pombagiras também Aliás Quem tiver Por exemplo Um 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 suicida Na família Alguém que Que foi lá Pro Vale dos Suicidas Ou pro Umbral Que matou Que roubou Que fez tudo De errado nessa vida Vai pra onde? Vai pro Umbral Vai pro um dos Umbrais Quem cuida da porta De alguns Umbrais Pombagira Na Pombagira Então pede pra lá A permissão Ela te leva Aonde tá Os parentes mortos Os que fizeram porcaria Que estão sofrendo Lá embaixo Pombagira que leva Elas são as guardiãs Desses lugares aí Então são seres São entidades Que muitas vezes ajudam Agora gente Tem um detalhe Por que que acende vela Pra eles? Porque eles fazem também trabalho Eles são entidades Que não dão certo Por quê? Alguns estão em evolução Até a gente descobrir Os que estão em evolução É muito caminho gente É melhor não se arriscar Não pedir Porque eu sempre vejo Pessoas com problema De droga De cigarro De bebida Que procuram Essas entidades São entidades falidas Entidades infelizmente Que não deram certo Tem algumas em evolução? Tem Tem Agora até achar Eu não mexo mais com isso Que eu já fui Em sessões de Exus Eu já fui Em sessões de Pomba Eu sei O que eu tô falando Eu sei São entidades compradas Que justamente É vela É o cigarro É a cachaça E não te dão Aquilo que tu quer Aliás te dão Por um tempo Depois tu tem Te tiram Elas são compradas Ninguém merece Ninguém precisa disso Não precisa desse karma A mais na tua vida Deus me livre Em mexer com essas entidades Eu quero longe de mim Hoje eu quero longe Quem já esteve perto delas Então gente É complicado É muito A gente tem que respeitar Ah mas o meu Exu Não sei o que Tudo certo Cada um na sua Cada pessoa Tem o seu tempo De acordar Tem o seu tempo De evoluir Eu não tô falando mal Gente De forma nenhuma De Exu Nem de Pomba Gira Não tô falando mal São entidades falidas Sim Muitos poucos Quer dizer Muitos poucos Entenderam né Estão querendo Coitados evoluírem Evoluírem Em arrependimento E não sei o que Ponto final Agora até chegar Nesse plano Até chegar Quem é quem Não Deus me livre Minha Miscar Então vamos Pra espiritualidade maior Anjo de guarda Vamos pros que não Precisam de vela Nem de choro Nem de ser comprados Nem de dinheiro Nem de animais mortos Nem de sacrifício De bicho De sangue Meu Deus do céu Isso aí Jesus não quer Jesus só quer Orar e vigiar Gente Só que até Até eu Eu tô falando né Experiência própria Entender isso Anos e anos E anos E anos E anos E anos Até Não minha vida Não foi fácil não Gente Não foi fácil Porque eu mexia com tudo E muito mais Coisas cascudas E cabeludas E muito mais Até a pessoa Te ligar A acordar Pra vida espiritualmente A vida já passou Um tempo né Então olha Não foi fácil não Viu Claro É Sim Toda A maioria Tem pombagira Manuela Que Como eu falei pra vocês Estão em evolução Todas não Ninguém Nelas não prestam não Algumas prestam Elas estão em evolução Algumas entidades Agora Muitos dessas Entidades são falidas É a mesma coisa Tu pedir dinheiro pra pobre Vai pedir dinheiro pra pobre Me presta mil reais aí Não tem pra um café Um pão Tu vai pedir dinheiro pra rico Quem tem condições de te ajudar Essas entidades não tem condições nenhuma De te ajudar Só querem, querem, querem Tanto é que elas baixam aonde? No escuro Com cigarro Com charuto Com cachaça Tudo que não presta Com tudo que não presta E o corpo das pessoas que recebem Quando recebem Porque muitos É um espetáculo circense ali A maioria é só circo A gente que é vidente A gente não vê ninguém recebendo ali Numa sessão É só pantomima Que ele baixa, baixa, baixa E vai até embaixo E sobe Claro, alguns recebem Outros não Outros só pra palhaçada ali Falando um monte de pé de calça Pês que é aquilo E não tem de nada É ótimo não entender mesmo Porque não tem ninguém ali Não tem ninguém naquele corpo Brincam com a espiritualidade Mas isso aí, gente Também tem que cuidar Que seja o Jesus Jesus Cristo Que cuide dessas almas aí Coitadas e falidas Então Eu Quem já viveu isso aí Fala pra vocês hoje Chamem a espiritualidade maior Querem Vocês querem melhorar de vida Não querem? Anjo de guarda Amigos espirituais Jesus Deus do comando Simples assim, gente Ah não, mas eu não quero Largar meu chuno Pronto, criatura Fica Ninguém tá dizendo Fica Até a pessoa evoluir espiritualmente Crescer Porque não tá no tempo Da pessoa ainda evoluir e crescer Tá no tempo de ficar naquilo lá Naquela vidinha lá Naquela vidinha E eu não vejo ninguém Tão evoluído assim Tão rico Que se prospere tanto Vivendo aqui Outra coisa Espada de São Jorge Os orixás são maravilhosos Maravilhosos Amo São Jorge Amo São Jorge Muito me protegeu nessa vida E continuam me protegendo São Jorge guerreiro Agora a flor A planta A espada de São Jorge Não tem nada a ver com o santo Essa planta Ela é a marra espiritual Ela tem casa Coitadinho Casa de pobre Adora uma espada de São Jorge Gente É a casa humilde Que precisa de dinheiro Que é no sufoco No sufoco Espada de São Jorge É uma planta Treva É uma planta Que não tem nada O homem que inventou Essa loucura Tá lá Espada de São Jorge Arranquem todas Essas espadas de São Jorge E coloquem fora Porque é uma planta Que acumula lixo Aranhinha Formiguinha Não sei o que Ah mas eu agora É pra tirar Eu tô toda besteira né Que a gente escuta Não a planta Que vai tirar agora Vai surrar Vai não sei o que Espíritos negativos Deus me livre né Gente Que ignorância isso aí Mas enfim Eu tô aqui Direto com vocês também Pra falar Um monte de coisa Quem quiser aprender Como eu bati cabeça Várias vezes Até chegar onde eu tô Viu gente Olha Tenho 51 anos Vou fazer agora em março 51 anos E não foi à toa Foi 22 anos Estudei meu programa Na televisão E até os 25 anos Mais ou menos Me ferrava na vida Me ferrava bonito Na vida Então hoje eu venho Falar pra vocês Sobre como chegar A melhor maneira De encontrar O teu anjo guarda E Deus no comando Jesus Cristo Porque pra Jesus Cristo Nada é impossível Nada é impossível Claro que a gente Não precisa virar crente né Os malucos que rezam Rezam Não Marília Mas quantas vezes Eu preciso rezar Vou rezar 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 Não O mundo espiritual Não é louco Tu vai rezar Ao adormecer E quando tu acorda Tu te benze Sai com a tua As proteções espirituais Contei o ex Aquilo do Senhor Fugir potências inimigas Bota aqui na oração Isso aí Acabou Tá protegida O ano inteiro Obrigada querida Obrigada O pessoal não me dá A mesma cidade não Ainda bem Aí que tá Não fumo Nunca bebi Nunca me droguei E durmo muito Então quer dizer A aparência Por aí também vai O pessoal Ah Marília Eu tinha amigas Eu vou contar uma história Pra vocês De faculdade De colégio Que eu era Eu era A chatinha da turma Ai Marília Tu não faz isso Ai Marília Tu não vai numa festa Que tu tem que dormir Ai ela não bebe Ela não fuma Eu nunca fiz isso Na minha adolescência Nunca fumei Todas estavam fumando Bebendo E fazendo Eu nunca fiz Eu me afastei disso Então hoje Estão os cacos veem Com 50 anos Pois é Isto são Cuidado gente Cuidar também A espiritualidade Chama isso Viu Quem fuma Dá um jeito De parar aí Parar Porque o fumo O cigarro Ele envelhece O cigarro Ele detona A vida Detona a pele Detona o pulmão Detona a saúde Detona tudo Então é isso aí São cuidados espirituais Também Quem não fuma Não bebe Não se droga Né E hoje Com a vida muito bem Então quer dizer É isso que a gente Tem que fazer Cada vez melhor O resto é o resto Procurar Sempre a espiritualidade Do alto Isso aí Né Posso explicar como assim Os Exus são falidos Como São São comprados Claro querido Todos eles são Através de São falidos São entidades falidas Quem pede pro Exu Funciona na vida Né Quem tá aí Quem pede pro Exu Geralmente bebe Fuma Né Se droga Ou então Não fuma Vai 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 Frequenta 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 E nunca dá certo A vida empatada E aquilo não vai Aquilo não vai Desculpa Mas é a verdade é essa Não vai Não vai Não vai Agora como eu falei pra vocês Tem Os que estão evoluindo Eu tenho vários amigos Babalorixás Queridos Coisa mais querida Desse mundo Né Amigos queridos Babalorixás Que eu inclusive Quero até convidá-los Para as lives De vez em quando Eles podem falar mais Porque eles Eles ficam nesse mundo Né Eles trabalham com tudo E sabem da minha opinião Sabe como é que eu tô hoje Na espiritualidade Só que eles Têm vários problemas De saúde Todos eles bebem Todos eles fumam Aliás Um parou Agora muitos fazem isto E eles sabem Que eles estão assim Não conseguem Não conseguem Só são opções de vida Respeito e ponto final A gente tem livre-arbítrio Gente Cada um faz o que quiser Eu tô dando dicas aqui Fica a dica Sabe aquela história Que fica a dica Pega quem quer Ah não acredito Vou continuar Fica 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 Vai continuar então Né É isso aí querida Ingrid Como ativar o anjo de guarda São várias situações aí Né A gente Tá bem no comecinho da live Vamos falar tudo de novo Pessoal que tá me assistindo aqui Primeiro lugar Aqui Tu não pode ativar sem vela Sem vela Conversa Conversação Tem o anjo de guarda Tem que começar Onde não tem briga Né Claro que toda família A gente só muda de endereço Ai Marília Mas nunca briga Claro né Famílias brigam mesmo Esse ambiente aí Tem que dar uma parada Parou de brigar Parou Resolveu a situação Aí tu vai harmonizar A tua casa E aí sim Tu vai entrar na espiritualidade Outra coisa Quem pensa muito negativo Às vezes tem um ranço De levantar Aquela pessoa Que só pensa negativo 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 E vai 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 Todo dia Porque eu não consigo aumentar Minha positividade Não sei o que Que levanta rança Que levanta com mau humor Etc E tal Dá um tempo Dá um tempo Pra vida Vai fazer alguma coisa Que goste Pra levantar o humor Vai tomar um café Comer um bolo Um pãozinho com manteiga Sei lá o que gosta de fazer Vai levantar o humor E aí chama a espiritualidade Porque não adianta Chamar a espiritualidade Se a pessoa Está num momento Ruim ali Mal humorada Momento péssimo Energia ruim Vai Vai Quem vai atrair Treva Pronto gente Né Acho que A maior doença Das pessoas É o caráter É ó Isso mesmo Israel Também tem isso Né E cada pessoa Tem um tempo De evolução Também Tem as pessoas Que prestam As pessoas Que não prestam Por isso que cada pessoa Tem uma cor Viu querido Cada pessoa Tem uma cor A gente que enxerga Vê cores É horrível Né Cores Nas pessoas Então tem cores Que é a alma Não é a aura Bem diferente Alma Vermelha As cores Que não prestam É quando a pessoa Tem a cor vermelha Em volta Que é o cara Que é a cor vermelha Que é da inveja A pessoa é invejosa A pessoa fala mal Urubu de plantão Que não sabe a vida do outro Urubuzana Invejando Vermelho Terrível essa cor Marrom Marrom é péssimo Gente Marrom Meu Deus do céu Marrom Cinza chumbo E o violeta Mas o violeta Aquele defunto Não é o lilás A cor da espiritualidade Não É o roxo Mesmo pra preto Sabe aquele roxo Defunto Pois é Então Isso aí eu vou falar Em outros assuntos Senão eu vou Acredita em banho Não acredito Elaine Não acredito nada disso Nem banho de ervas Nem banho de sal grosso Que eu já fiz Viu queridos Aí queridas Que estão me assistindo Já fiz muito A pessoa que já fez muito Aqui sou eu Vela Banho Nossa Pensa na criatura Que me banhava daqui pra baixo Não Tem que ser daqui pra baixo Porque não sei o que Porque banho de ervas De tudo E simpatia Então Pensa numa simpatia Eu sei mais de duzentas Simpatia pra amor Simpatia pra atrair Não sei o que O dinheiro Pra prosperir Não adianta nada Gente Não adianta nada Adianta o teu trabalho Tua fé E vai Sabe aquela música Andar com fé Eu vou A fé Não precisa Não Andar com fé Eu vou A fé Não costuma falhar Isso aí Então andar com fé Deus no comando O resto É o resto Não acredito em banho O banho Como tapar o umbigo O que adianta Vamos pensar Um mais um dois O que adianta Tomar banho de ervas Tomar banho de sal grosso Daqui pra baixo Se a pessoa Próprio Treva A própria pessoa Invejosa A própria pessoa Que não funciona A própria pessoa Que só fala besteira Que só fala negativo A própria pessoa Que inveja Adianta horrores Tomar banho De sal grosso O que o banho Que adianta É da natureza Se jogar Apesar que o mar Tá tão poluído Né gente Tão poluído Mas se jogar na água do mar É um banho de cachoeira Não Marília Mas eu não tenho condições De ir pro bar Pra praia Tá Então tu te joga no sol Vai tomar um sol Vai caminhar Teve um maior apartamento Mas não tem nada Nenhum raio de sol Que uma hora no dia Chegue na tua casa Então vai Vai caminhar na quadra Pega o sol O sol gente É o maior aliado Divino Pra tirar tudo O rubac A negatividade Porque aí Entre os eixus As poma Não sei o que Olha aqui ó O banho O banho da natureza Do sal Do mar Da cachoeira Etc e tal É o melhor banho Pra treva Pra tirar o feitiço Pra tirar Coisas ruins Os trabalhos espirituais São feitos Aonde? Na luz do dia? Na luz da noite Na luz do luar Na noite É a treva É o cemitério É na lua Então justamente São 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 os espíritos As entidades negativas Pra tirar o rubac Que eles detestam Vai pro sol Eles não estão No momento do sol Outra coisa Abrir toda a tua casa Deixa a arejar Casa aberta O sol entrando Muito ar Muito sol Muito vento E vai e vai É a natureza divina De Deus Gente Pessoas depressivas Tudo fechado Cortina fechada Casa fechada Tudo fechado Não levam lixo Não tomam banho Não vão melhorar nunca Vão cada vez piorar Piorar com doença No corpo Com dor nas costas Dor nas pernas Insônia E vai e vai Não tem como Não tem como Já estão na própria Só falta uma pá de cal Por cima Que já estão enterradas Então isso aí gente É muita coisa Pra falar E as pessoas Não entendi Ainda bem Que foi só uma semana Deixa eu ver aqui Não Também não Wagner Não acredito Nessas porcarias Já usei Viu Wagner Cristal É a mesma coisa Assim Vou usar agora Uma Tá ruim a imagem Agora né Vou usar Uma Um Um Quartos rosa Um exemplo Quartos rosa Pra encontrar o amor Marília Vou comprar Um quartos rosa Vou atrair o amor Tu não vai atrair amor Com pedra Gente Com pedra Tu não vai Ai minha gente Com pirita Agora uma piritinha Vai Nossa Sucesso profissional Uma metista Vai tirar toda A carga negativa A cristal É isso que vai melhorar Minha vida Não Melhora Não Melhora Vai continuar A mesma coisa Ah vou botar Vou energizar Vou botar banho de sal grosso Depois eu vou botar Na luz do sol Não sei o que E vou energizar A pedra Aquilo vai dar certo Não vai Não vai Não é isso que vai funcionar A tua vida Da criatura As vidas Funcionam Alguém Quero um desafio Aqui Quero desafio Desafio vocês Alguma vida Foi pra cima Melhorou Alguém Prosperou Com uma pedrinha Ah com vela Quero saber Deu o desafio Quero saber Quem prospera Quem ganha dinheiro Quem é o máximo Quem bota pedra E quem faz ritual Com banhos E tudo mais É comércio religioso Gente Isso é comércio Sabe comércio religioso É o que ama Ganhar dinheiro nisso Então isso aí É puro Comércio religioso Puro comércio religioso Gente Vou lá pro youtube Agora Eu quero ver aqui Quem quiser perguntar Alguma coisa Eu faço números De 1 a 22 E uma cor Pensa na pergunta Amor Ah a data de aniversário Também é muito importante Viu Aqui ó Número de 1 a 22 Eu uma vejo Eu sou vidente Sim eu vejo Vejo fantasma Vejo morto Hoje em dia Eu não quero mais contato Em falar com fantasma Viu gente Não quero mais saber Por isso que eu digo Cuidem o que vocês estão Vendo na internet Muita besteira Muita besteira Que não vai acontecer E é teorizando É toca horror Toca horror Isso abaixa O padrão vibratório De muita gente Hoje eu ia fazer Em função Ia fazer uma live Hoje ia entrar Aqui 20 horas com vocês E 21 ia fazer No extra normal Mudei totalmente Minha agenda Porque uma pessoa Hoje uma mãe desesperada Querendo que eu atenda Às 10 e meia Porque o filho Tá assim Que não vai achar Que eu já tava No fim do mundo Ele já tá achando Que é o final do mundo E tá envolvido também Com outras histórias Quer dizer né gente Me poupe Me poupe Vamos viver A nossa vida Ingrid querida 18 azul Qual é a pergunta É pergunta objetiva Amor trabalho Etc e tal Aqui Uma pergunta Uma cor Aí vocês já vão me conhecendo Porque amanhã Eu tô aqui com vocês De novo Só que amanhã Eu vou estar aqui Às 20 horas Vinte horas No tiktok E depois lá No extra normal Às 21 horas E daqui a pouquinho Lá no meu canal Do youtube Já vou sair daqui Já vou pro meu canal Do youtube Já deveria estar lá Mas tô aqui com vocês ainda Marília Busato Viu meu canal Do youtube Brilhado Minhas mídias digitais Instagram Tudo Meu nome Marília Busato Tá bom Ah ótimo Sete verde Amor Aqui user Ih tá devagar E user Amor aqui Nada Sete do doze De meia dois Ainda bem que tu é super Alto astral Querido Alto astral Muito empolgado Tudo dá certo Pra ti Tu é uma pessoa Super positiva E muitas mudanças Na vida E não tem tempo ruim Pra ti também Não tem tempo ruim Que tiver que fazer Faz Isso é ótimo O amor Que tá mais pra lá Devagar Não tá muito Mas enfim Tudo que a gente quiser pedir Anjo de guarda Ajuda Corilás Número oito Trabalho Aqui tá difícil Viu Isa Trabalho Falta de dinheiro Aqui ó Muito rápido Tô vendo Viu gente Só por cima É trabalho Qual é o número Ingrid De eu preciso Eu preciso do número De um Aqui Tua data de nascimento Tudo é carinho Para a tua vida Tua é muito ansiosa Só que tu é Positiva A tua ansiedade Às vezes Ingrid Às vezes te deixa Um pouco depressiva Às vezes Não é assim Que tu tem a tendência A depressão Não Então quer dizer Analisando a data de nascimento A gente tem que ver Muito 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 Calmamente Não é bem assim Numa live é complicado Também Para não falar besteira Aqui com vocês Não deixar ninguém apavorado Também Pelo amor de Deus 22 Azul Vida sentimental A espiritualidade Sempre te ajudando Querida Sempre do teu lado E peça Porque tu tem muita espiritualidade Viu Agora a vida sentimental Não tá boa não Não tá boa Tudo que não tiver bom Gente Que eu falo pra vocês Não Não tá bom isso Não tá bom Aqui Não tá bom aquele outro Calma Hoje Mesmo porque a gente tá numa live É uma mistura de energia Que tem gente aqui Você não tem ideia Muita mistura de energia Baixa O padrão vibratório Do acontecimento Aqui do evento Que a gente tá Numa live Com um monte de gente aqui Então o que acontece Se tá ruim Hoje tá ruim Nada como um novo dia Pra recomeçar Tem uma noite Pra gente descansar E um dia pra recomeçar E nesse novo dia Pra recomeçar É onde a gente vai Parar Aquilo tudo Que tá fazendo E recomeçar Do nosso jeito certo Como a gente quer Porque tem muitas situações Tem que parar Tem aquele amor tóxico Que não funciona Tem que parar Aquele trabalho Que não dá Não dá Não dá Tem que parar Ai Marília Já falei Já ouvi várias vezes Não Mas a minha empresa Ai minha empresa Foi tão difícil colocar Foi tão complicado Foi uma empresa Assim que Nossa Eu batalhei Sim Mas três anos Onde o dinheiro Não funciona Fecha E parte pra outra Chegou Vai se apegar Apego também Pelo amor de Deus Acabou o ciclo Que não funcionou É o ciclo Que tem que fechar Uma coisa besta Que a gente ouve Também Que é falada De gerações Gerações Não A gente tem que persistir Tem que persistir Não tem que persistir Não tem O que não tá funcionando Tem que dar movimento Em outra história Tem que andar Por outros rumos Tem que andar Tem que andar Em outra direção Senão tá funcionando A mesma coisa assim No casamento Até que a morte O separe Deus me livre O padre pede pra dizer Isso porque não casa O padre não casa Fala pra gente Falar essa besteira Até que a morte O separe Deus me perdoe Até onde a gente Aturar o outro Até onde a gente For feliz Até onde houver Respeito E admiração Onde acabou A admiração e o respeito Acabou o amor Acabou tudo Vamos lá Que a fila anda Tchau pra ti Isto estraga a saúde Também Tóxico Então tudo que for Tóxico Amizades tóxicas Amor tóxico Casamento tóxico Trabalho tóxico Tudo isso gente Abala a nossa estrutura E termina com a nossa saúde Termina com a nossa saúde Ah já vou lá pra lá Marcos A filtro Filtro Onde é que usa filtro aqui gente Não sei nem o que quer ver Tem filtro né Bota filtro aqui Nesse tiktok Ah mas eu vou querer ver Esses filtros aí Como é que eu faço aqui Eles usam né Tá não sei Mas aí também tá Depois me encontram na rua Vou achar que eu sou outra Não 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 gosto de filtro Eu sou assim ponto final Não gosto de filtro né É tem meu programa Há 22 anos na televisão Aí o pessoal me encontra Sempre no shopping Tô com filtro Não nada de filtro gente Não sei nem como mexer aqui Que filtro que eu vejo aqui Criatura Não sei mexer nesses negócios Gente Então amanhã Tô aqui com vocês Às 20 horas De novo Amanhã às 20 horas Viu 20 horas amanhã Às 21 horas Lá no Extra Normal Canal do Youtube E agora Tô indo pra lá Agora No meu canal do Youtube Marília Busato Aliás Tô muito atrasada Falei Prometi Meu programa é Marília Busato Canal da Com Brasil Com Brasil Deixa eu ver se eu lembro agora Né É TV por assinatura Viu gente Em todas No Brasil todo É na Sky e na Oi Canal 28 GVT e GVT e Vivo 239 Ai gente Agora não lembrei Não vou lembrar Mas enfim Me acompanhe lá no Instagram E entra Quem puder entrar Na Com Brasil Aliás Qualquer postagem Que vocês forem lá A televisão Me curte sempre Com Brasil TV Pronto Com Brasil TV Vão lá Vão lá no Instagram Andar Com Brasil Também Me acompanhe Meus amigos artistas Todos estão lá Tem vários queridos Que estão lá Né E você E tem muita Muita Muitos problemas bons Também Né É isso aí É Vamos ver aqui O que você acha Que horror Meu Deus Não vou nem responder Né Então é isso Queridos Até amanhã Até amanhã Às 20 horas Comigo aqui Quem quiser saber De espiritualidade Sério Deus o comando Deus o comando Transbobagem Não vou nem ler E quem quiser me acompanhar Será um privilégio Lá no meu canal do Youtube Marília Guzá Então é isso gente Um beijo E até daqui a pouco Beijo gente Obrigada pela audiência E amanhã eu vou responder Muita gente Viu Hoje não deu tempo Fiquei falando muito Em espiritualidade Tomara que alguém Tenha a pé Algumas Dicas Quem não quiser Também Óbvio Não tem problema Continue sua vidinha É isso aí Beijo querida Beijo pra vocês Boa noite Boa noite Amados Até amanhã Ou até daqui a pouco Obrigada gente Obrigada mesmo Deixa eu ver agora Como é Ó Dá até pra desligar Isso aqui tá complicado Deixa eu me organizar aqui Deixa eu ver aqui Ah agora consegui Tá vendo Ó Tô entendendo tudo Pensa na pessoa Pensa na pessoa